Fala galera, a gente é Clurnary, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui e continuam essa série de aventura em dupla, perdidos na lua. Tô com um AK, vai lá, AK. Fala galera, Valerizinho, com vocês aqui, AK. E vamos para mais um episódio de aventura. Caraca. Só bora aí, AK. Não esquece, acabando o seu oxigênio, sempre dá beleza. Sério? Ufa, aí sim, hein. Tá uma mão nova aqui, ó. Um cheio. Vem daí. Aí, ó. Shane. Tá. E se vocês não viram o episódio anterior, you're welcome. Se vocês não viram o episódio anterior, dá uma conferida, porque... A gente já conseguiu dar uma olhada nas coisas aqui, evitar umas proteções. É... E o restante a gente vai tá dando sequência agora. Eu só tô esperando um tanque meu de oxigênio zerar. Que ele tá aqui. Opa, tomei um dano muito louco aqui. Nossa, caiu alguma coisa aqui? Ah, caiu. Ali atrás. Eu pensei que tinha caído assim. Agora eu escutei. Um pouquinho mais pra sua direita depois. Vai ter, acho que, três juntos ali. Dois. Tem dois juntos. Caraca, armou. Deixa eu ver se ficou pronto aqui o negócio. Eu não deixei nada fazendo aqui. Então não tem problema. O sol tá indo embora. O sol tá descendo. Eu não sei se fica de noite ou como é que vai ser, mas eu tô com medo. Você tá demorando pra ficar de noite? Vai demorar pra ficar de dia. Então a gente tem pouco tempo pra deixar tudo pronto. Vamos lá. É, eu tenho só mais esse negócio aqui de oxigênio e outro. É, então. Por isso que eu tô falando. A gente tem que correr pra ficar tranquilo em relação a essas paradas logo. Pra não dar ruim. Já, Elvis. Já era. Então eu ia fazer o quê? O armazenador de oxigênio eu ainda não posso? Deixa eu ver. O que aconteceu cá? O negócio me irritou aqui. O meteoro. Tá quente? Ah. Tá, vou fazer o estanho prensado. Pra fazer essa parada de estanho prensado. Deu ruim, hein, galera? Eu preciso... Ué, não tá vindo, mano. Dois desse. Quebrou e desapareceu? Aham, os três que eu peguei. Hum, você não tá quebrando com a picareta de iron, né? Porque é só diamante que pega. Peguei a de iron. Cadê tu? Quebrei com a de iron. Não, usa de diamante. Já era, perdi. Você tem de diamante? Sim, mas eu perdi os outros, então. Ah, tá. Não tem importância. Aqui onde eu tô, tá me vendo? Não, tô pegando... Olha pra mim. Peraí. Tá. Eu tô quebrando. Quando você for nele, eu te mostro. Achei mais ainda. Caraca, deve ter caído muito meteoro enquanto a gente tava mexendo com as coisas aqui. Aonde? Entre aí você, tem um ali um pouquinho pra sua esquerda. E se você olhar tudo pra esquerda, lá na frente, tem mais três. Ai, caraca. Beleza. Vamos lá. Tá, eu fiz os respiradores que precisavam. Eu acho que eu vou puxar esse arquiband um pouquinho pra perto, porque tá triste ficar indo e voltando aqui. Eu preciso de quatro alumínios prensados. Deixa eu ver se tem aqui. Alumínio prensado eu tenho. Aço prensado eu tenho. Então tá, vamos lá. Eu preciso fazer agora. O nome dessa coisa aqui se chama selador de oxigênio. Deixa eu ver. Nossa, deu pra fazer, cara. Ok. Deu pra fazer o selador de oxigênio. Nossa, então já é? Faz aí. O que que acontece? Sabe essa casa que eu pedi pra você fazer? Aham. Quando ele tiver lá dentro e ela estiver totalmente fechada, o oxigênio não sai e você não precisa usar o tubo de oxigênio. Nossa, é bom demais. Caraca, isso aqui vai salvar. Só que eu preciso zerar logo esse tanque de oxigênio pra montar uma máquina pra gente armazenar oxigênio. Aconteceu? Pera. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, tá. Minha picada já duplicou, véi. What? Como assim? Deve ter bugado, né? Só visualmente, tá ligado? Não. Nossa, lascou. O quê? Ah, não. Esse aqui faz quatro. Não, é que eu vou ter que fazer uma porta pra... O que é isso, minha gente? Que som é esse? Eu vou ter que fazer uma porta que vai selar o oxigênio pra ele não ir embora, tá ligado? Aham. Só que vai precisar de... Concentrador de oxigênio. E dá trampo fazer isso. Nossa senhora, tamo lascado. Já é. Já é. Só fala isso, só. Já é. Já é, só bora. Com a mana. E aí, mana? Já é. Já é. Já é. Já é. Deixa eu fazer isso daqui um pouquinho. E vamos adiantar a outra parte, então. Caraca do céu, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo antes do sol ir embora. E agora? Vai volta, desconhecido. Não desiste. Você colocou o balu dentro da casa, né? Aham. Você já catou todo o meteoro? Pegando? Hum, deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Minério estranho. Nossa senhora. Onde caiu? Porque é perto do seu? Mais ou menos. Ai, caraca. Eu pensei que tinha caído aqui pra trás. Medo. Perde da casa. Deixa eu ver aqui. Nossa, já ficou pronto? Não. Tá. Isso aqui é bem pouquinho. 123. Tá acabando o oxigênio de uma das coisas aqui já. Tá quase, hein? Será que eu preciso... Colocar oxigênio nessa máquina aqui? Selador de oxigênio. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto não tá tudo pronto... Vem nessa reta. Vamos puxar esse cabo pra cá. Vem, é cabinho lindo. Puxa pra aqui tudo. Beleza. Você vai ficar conectado nesta máquina aqui. O ruim que é a máquina... Entra a energia de um lado, né? E a outra parada... E o cabo de energia vai do outro lado. Então vamos colocar ela... Aqui. Mais um tubo aqui. Meio... Tá ao contrário, cara. Tá ao contrário isso daqui. Aí, agora foi. Não tá. Abastecida com oxigênio. Você vai ser a minha cobaia, hein? Não mesmo. Ai, ai. Vai ser a cobaia de uma parada legal. Você vai curtir. Você vai ter folga do seu serviço. Não, quero não. Obrigada. Porque você vai ter que entrar aqui na casa. Não vai poder sair mais. Não. Obrigada. Não quer? Uhum. Então eu não sei o que você quer da sua vida. Eu quero ficar livre. Quero voltar pra terra. Ah, quer ir pra terra. Pode ir. O seu foguetão tá aí. Posso? Ai, que beleza. Pode. Pode entrar, galera. Não, não. Mas daí você não entra. Pega todos os itens que estão aí dentro e coloca no baú que tá dentro da casa, por favor. Ahn? Pega todos os itens que estão aí dentro. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Então esvazia o seu inventário lá. Ah, não. Pega você. Ah, beleza. Pode deixar. Eu arrumo. Só termina essa parte aqui. Vou pegar toda a comida pra mim também. Pode pegar de boa. Peguei tudo. Vou colocar essa parte aqui. Deu agora. Ah, deixa eu ver. Tá. Pera aí. Deixa eu passar pra cá. Eu preciso só dos cabos. Eu não lembro onde é que eu deixei. Deixa eu ver se tá aqui. Trinta e um meteoros. Tá bom. A gente vai precisar usar eles já. Tem algum cabo aí dentro? Não. Cabo eu não peguei nenhum, não. Ah, cabo. Nada? Não. Nada. Ai, meu Deus. Peguei nenhum cabo, não. Também não tem nenhuma inventada, não. Tá, mas eu acho que tem como a gente fazer. Então, vamos torcer pra que dê pra fazer. Barra de alumínio. Tá. E lá. Barra de alumínio e lá. Deixa eu ver. Uh. Esses pulinhos da lua aqui são muito bons. Nossa. São não. É muito louco. É sim, é sim. É não. Tá. Barra de alumínio tá comigo? Barra de alumínio tá comigo. Ah, tá. Eu acho que a gente vai conseguir, em partes, ficar um pouquinho tranquilo. Um, dois. Botei que é oxigênio. Pronto. Valeu. É o que tá dentro da nave, viu? Que é pra colocar aí dentro agora. Tá desolando. Vai ver aí. Oi? Já tinha passado tudo. Não, vê aí. Se não der pra passar, não esquenta. Depois eu me viro. Por que com oxigênio a gente tá descendo tanto? Não sei. É porque ficou de noite, não? O sol sumiu. Não brinca? Tá aí ainda. Mas a gente tem pouco tempo. Módulo de frequência, equipamento de oxigênio. Caraca, mas pra que que serve aquela máquina lá que eu preciso fazer? Deixa eu ver. Passa disso? Olha o nome do negócio, cara. Passa disso. É, pra passar disso. Não faz nada. Apenas passar disso. Você consegue pegar o restante? Que eu preciso fechar você aqui dentro. Calma aí. Só um minutinho. Beleza. Ah, tá. Coloca isso daqui. Tá, galera. Agora eu vou fazer uma... Nossa, tem que dar tempo de fazer isso aqui. Se o sol sumir antes de eu conseguir terminar isso aqui, já era. Eu ia cá. Pegar o quê? Tudo que tá na navezinha lá fora pra colocar no baú aí. Só preciso daquilo pra fechar. Tá o documentário full? Eu tô. Só que eu tô com um material aqui dentro que eu preciso... Só pra terminar de fazer as coisas. Ah, tá. Tá faltando um cilindro de oxigênio. É o meu. Tá. Agora tá tudo zerado. Tem que dar certo. Pronto. Deu certo. Deu? Tá, deu certo. Eu vou precisar fazer mais cabo. Não, não preciso não. Deixa eu ver se consigo com esse cabo que tá aqui. Agora eu só vou ficar aqui dentro. Você pegou tudo? Peguei. Deixa eu ver essa máquina. Ela tem uma entrada aqui. Será que aqui... Ai, meu Deus. Caiu aqui do lado. Eu não sei como é que eu vou abastecer isso daqui de oxigênio. Também não faço ideia. Deixa eu colocar aqui. Só no meu mundinho aqui mesmo. Ah, tá. Você tá no seu mundinho, né? Sim. Beleza. Vou fazer uma coisa. Quero ver se vai dar certo. Tá. Tchau, Kai. O quê? Tira o seu cilindro de oxigênio e aí o seu capacete. Vê se você consegue respirar aí dentro. Se der errado isso, galera, eu morri. Só espera agora a Kafa falar se vai dar certo ou não. Terceiro. Deu certo. Não acredito. Tá funcionando. Ai, ai, ai. Agora não deu mais certo, não. Ah, aguenta aí, aguenta aí, rapidão. Eu tive que cortar o oxigênio. Ah, você abriu? Aham. Você abriu o quê? Abri e aí fechei agora. Ah, tá. Abri a parede. Tá, eu acho que eu entendi como é que funciona isso daqui, galera. Eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui não é um cabo de energia. Deixa eu quebrar ele. Antes que ele pega mais oxigênio, ele entra aqui, ó. Nessa parte. Por que o que acontece? Eu vou abastecer ele. Vou cortar o seu oxigênio rapidão, Ká. Uhum. Vou abastecer ele de oxigênio. Aqui, a gente não precisa de oxigênio no momento que já tá no máximo. Tá, ele vai tá produzindo e mandando diretamente pra cá. Deixa eu ver se tem energia nas máquinas. Eu acho que eu vou passar esse cabo aqui pra baixo já, 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 já não. Vou fazer isso agora. O ruim vai ser só na hora que abrir a porta, que daí você vai tomar um dano. Mas se daí você coloca o sol, o capacete já era. Tá, 60 mil. Ele tá com 7 mil. Oi? Que boas. É coisinha rápida. Energia. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Será que ele ainda tá gerando energia? Ainda tá gerando energia. Ainda tá de dia aqui pra gente, mesmo estando escurão. Ah, meu cilindro de oxigênio. O cilindro de oxigênio tá em... Nossa senhora, tá ficando baixo. Cássia, tem cilindro de oxigênio vazio pra eu abastecer? Não, tudo cheio. Tudo cheio. Caraca, vai demorar pra encher isso daqui. Eu não posso entrar enquanto não encher. Ó, o plano é o seguinte. Isso aqui ficando cheio, eu posso conectar o cano. Vai mandar oxigênio lá pra dentro, pra onde tá a cá. Já era. A gente já fica tranquilo em relação a essa parte. Só que eu vou aproveitar... Nossa, cara, eu tô com uma ideia... Muito boa pro próximo episódio. Caraca, eu vou até encerrar esse episódio aqui. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui que eu tive uma ideia muito top agora. Cara, já manda um tchauzão aí pra todo mundo. E é isso aí, galera. Não deixa o like, que é muito importante. Compartilha o vídeo com todos os amigos. A gente tem o junto. E até o próximo vídeo. Oi! Estou aqui dentro. Betralha o like se vocês estão curtindo a série que é a continuação dela. Bora bater os 2k de like. Eu sei que vocês podem. E ajude a compartilhar pra todo mundo aí. Deixem as dicas nos comentários que a dica de vocês tá ajudando demais mesmo. Tudo isso aí que tá sendo possível com a dica da galera aí. Sério mesmo. Tô vendo, estudando como é que funciona tudo. E já colocando em prática. E a playlist com todos os episódios vai estar aparecendo aí na tela. É só clicar aí se você perdeu algum episódio. Já confere lá. Na descrição tem o canal da cá. E vamos que vamos. Porque tem muita coisa ainda pra gente fazer. Até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E partiu! Tchau!